Abra esse site aí. Tá indo? É verdade, cadê o Food? Abotaram, já comeram. Aquele Open Broadcast. Ah, é preciso comer. Tem Food no chão? Ah, tem. A parte de você é boquê. Não, é melhor, só que o pessoal do Grow tá usando o XSplit porque a gente fez conta lá e tudo mais. Só quero saber, tá live ou não tá live? Pra mim não. Tá carregando, tá ligado? Se der eu aviso você. Pra mim tá, hein? Tá live? Ah, agora ficou live. Tô vendo aqui. E aí? Beleza. Pronto, bora, vamo. Pra onde que é pra eu ir ou a Paula? Pra coisar um negócio? Lua, tá. Quando o Boyz for castar o Berserk Rush, tá ligado? Ninguém entre o vermelho e o roxo, tá ligado? E ninguém longe das marcas. Entendeu? Quero todo mundo perto das marcas aí do centro da sala. Talvez eu precise de pote onde tá mais tarde do que da região. Tá. Fui群. Fuirä. Fui. Fui dehydraram meu caring. Estada. Estada. Te joistocsu Herejam. Estama. Estada. Já vai se aproximando do meio, galera. Depois desse empalha aí, cara. 15 segundos depois do empalha. Já vai pra lá o... A primeira pessoa. Acho que sou eu, né? É. Pro lua rápido. Chega mais perto do boys aí, cara. E ninguém fica entre o vermelho e o roxo. 2, 1. O Shadow Khan tá entre o vermelho e o roxo aí, ó. 4, 3, 2, 1. É tranquilo porque tem um tempo que ele leva até chegar nela, né? Aí eu não tinha bom lado. Alguém chegou o boi no cu e eu. Fui eu, fui eu. Demônio! Eu tô apertando o botão falando que não saiu. Ela vai morrer. Próximo é o Baby que vai lá pro lua, tá? Corrente. Ô, Lobo. Quebra... Quebra no desse pilar aí. Pode quebrar. Não, deixa aqui. Baby, chega mais perto do meio aí, galera. Chega mais perto do meio e o Baby lá pro lua. Baby pro lua. Cadê você, Baby, no lua? Tá aqui, direita. Baby, cadê você lá no lua, Baby? Vai, Tanque. Vai, Tanque. Não, tu bloca primeiro. Primeiro é o bloco. Três, dois, um, zero. Com um bicho de mim aqui atrás. É, próxima lacinha. Se a gente não quebrar nenhum, a gente faz o ativo. É, só não quebrar nenhum, né, irmão? Não sei se já foi quebrado, sei lá. Já corre lá, ó. Já corre lá, ó. Cadê a lacinha lá no lua? Foi mal. Ah. Custou o ativo da galera aí, ó. Não sei se foi mal. A gente pega no mito com o ativo. Pode ser. O mito tem esse mais, beleza? Ai, mil pilares. Mil boletes, boa, boa. Oi, o quê? A de vim bar, mas tá usando. Hã? Tô com a adaga, velho. Ah, tá. Mas pode dropar, não tem uma chance de dropar. Não, velho. Eu tô com a adaga. Ah, sim. Deixa eu ver o seu DPS aqui, como é que ficou. Nem me disse, tá ligado? Ah. Ah, tá tentando entender o que o meu DPS tá com o liste. Eu esqueci de flascar, né? Deu, porque você pode trocar arma em combate. Não sei se você sabe. Ah, eu troquei, né? Mas tá ligado, eu tava lá. Suado, tio. Ah, eu esqueci de avisar aí o Tupanho e o Torp. A gente lozou a Dom, cara. É o RC Lute Consul, tá? Então, depois dá uma baixada aí. Beleza. Apolo, essa fecha é melhor do que a minha, mas eu posso pegar a Mythic também hoje. Eu vou buscar pedrinha lá na base. Eu também, velho. Eu vou fazer a mesma coisa. Nossa, nida aí, velho. Nida aí, cara. Essa luta terminou tão rápido que eu nem preciso usar cooldown direito. Pode ir nos tanques. Ah, não. Não tem ninguém aqui. Eu vou lá pegar pedrinha. Vai esquecer de pegar. Desgraça. Pô, vem mais gente aqui pra matar esses bichos. O tanque já tá aqui. Nossa, eu vou matar um bush agora. Pode puxar, então. Ah, esqueci de chorar dele. Ai, que to sendo devorado. Aí, baby, viu? Isso aí, ó. Trap e Greg na parada lá e dropou ele. A gente vai o booter agora? Sim, normal. Agora a gente faz sempre. Chegando lá já faz PP lá, cara. Claro, cara. Faz quadradinho de 8. Ninguém no NEC, né? NEC de quê? De espírito? Tudo bem. É. Tá pra escravar. Olha que tem off aí. Ninguém quer pra off? O NEC, cara? Porra, esses filhos da puta, nem dê essa porra, velho. Pode puxar o porco. Cadê aí, Shek? Bota ninguém também, né? Só bagaço. Nossa, me arrependi muito de não ter vindo do meu druge. Mas foda-se. Ih, caralho. Aí não, hein, galera. Boa. Eita. Acho que fui eu. Foi mal. DPS, galera. Eu tô aí, eu tô aí. Não, 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 não. Vai, dá ué nessa porra. Fica aí, velho. Que que ele aí? Não, 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 não. Só não ué, vai pra galera. Já já ué, grou em mim, porque eu culhei todo mundo. É, eu tenho coragem também. Quem quebrou isso aí, cara? Quem quebrou isso aí, cara? Foi eu sem querer, cara. Porra, Zorak. Filha da puta. Não, é aí, velho. Tá quase matando. Lá vem o homem magaco. Quero rei, velho. Correndo atrás de mim. Mata-se, por favor. Daí porque eu tô com pressa, né, mano? Vai, foi aí, vai, foi mal. Galera, é a Kao, a gente waipou uma vez. Até amanhã. Ai, ai, ai. Não, mas eles vão morrer, tá ligado? O acordo era... Quero rei, quero rei. Waipou, é a Kao. Fiz de você cantando aqui, ficou uma graça, tá ligado? Eu sei, cara, é assim mesmo. Curti, velho, você. É nada. É porque esse cara aí parece um homem magaco, o Bunch, entendeu? Olha os bichos vindo. Só que ele é vermelho. Agrae, agro. Ah, os porcos não batem nada, não. A porta não precisa da capa? Não, tem a capa Mythicum. Tem duas, né? É, eu tô meio piramidicum, tá ligado? Ainda mais que a gente quer matar hoje. Ah, eu tô falando, eu tenho a Mythicum. Cara, se você daí vir Mythicum, né, é melhor, mas... Ah, as mudanças lá, aqueles hotfix foram implementados agora? Eu acho que nenhum deles foi implementado, nenhum de hacha. Pois sim, o Stallone já tá com 20%. Cara, o Stallone eu sei que foi, cara. Tá na 2-tip, já. O Stallone me linkou, gente. Tá na 2-tip. Como que tá com 20%, cara? Tá na 2-tip, velho. Tá escrito aí. Então, mas o haste não aumentou? Não. Ah. Pelo menos no... Não parece, não tava aqui. E no... No Orlock não aumentaram. É bem... Olha só, olha só, Troll. O que aumentar é a passiva que você ganha porcentagem de haste de qualquer coisa, tá ligado? Não o Attack Speed. O Attack Speed sempre foi 20%. Daí já era. O que vai aumentar é esse último bônus do Ice Stallone aí. Vai ser... Ao invés de ser 6% que você vai ganhar de todos os bagulhos aí de haste... Mas aqui não tá 6%. Vai ser 20%. Aqui no meu não tá 6%. Não tá escrito. Cadê? Eu tô olhando pra ele. É isso que o Dokkenpo falou é verdade. É. Só ver os trinkets aí. Tem trinkets que tá... Cara, o meu haste também não modificou, tá ligado? Eu ainda tô ganhando os bagulho ainda igual. Não, no meu haste também não. Não, o meu haste não parece ter mudado também não. Eu também tô. Eu também tô. Meu haste aqui tá doendo de potento. Será que bobo? Tô brincando. Coloca o caixão aí, Bro. É de pro haste também, ou Troll? Tô. Vamos matar o bot, Troll. Não devia, mas tu. Bravo. Vou de uma rola, né, cara? Ô... O Y tá fingindo... Não tem muita maestra, cara. Não vale a pena, cara. Vai sentar esses grupos, né, cara? O Simona aí, fazendo um favor. É agora, bicho. É tudo dia, fude. Ah, tem aqui na frente da pedra. A gente vai inventar firula no farm pra ele também, ou não? Vigrat. Ô. Traz flasca pra mim, gente, alerta aí, velho. Porra. Isso, mano, aí, pô. É tanto aqui que eu tenho armado a daguerre. Pede na raid aqui, pô. A única coisa que a gente podia fazer aqui diferente... A única coisa que a gente podia fazer é usar o Fox, cara. Que nem a gente tá usando pra praticar. Prova, caixão. Para de falar merda, chefe. Zorak. Alguém foi correio, velho. Vou colocar o correio aqui. Cara, os grupos já estão acertados, velho. Vamos lá? Eu ficava... Peraí, meu. Tô só... Tomando aí, fazendo um favor. Você tem uma marca verde na sua cabeça, Tufan? Eu não. Hoje não. Só mais tarde. Ai, 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 ai. Quem é? Deixa pra encarar. Já tá, cara. Já tá, acabei de colocar, velho. Eu não posso, meu herói. Tufaninho. Quem vai sair do grupo 1 vai ser o Kadai. Quem vai sair do grupo 2 vai o Jokinpô, cara. Do 3, do 2. Oi, Kadai. É que do 3, velho. Faz a mesma coisa do Mitchell, pô. Ah, pô. A gente podia só usar o Fox diferente, cara. Na hora que ele for jogar pra trás, pra praticar. Tá, eu começo dentro, então. Jokinpô, tu é no azul, Jokinpô. Tu é no azul, Kadai já no verde. Tá, eu vou começar dentro, então. Nem vou botar, tá ligado? Até foi sumo aí no pessoal que queria? Não. Pra mim já chegou aqui. A tela fica preta. Então eu posso dar o tab a raid inteira. Tô esperando aqui. Peraí, velho. Obrigado, irmão. Porra, eu posso me tornar um comandarista. Vai, eu só. Na hora do invite, tá formando outro. Óbira, entra na raid, lembra da porra da moeda e gasta aí 10 minutos da porra da horária da raid. Vamos. É só, sabe. Vai lá, pega a moeda da moeda, fazendo favor. Oi, o baby e o tu que eu falo lá. O que que foi? O que que foi que eu fiz aí? Vamos, galera. Tá, agradeço. Caiu o Vulture, Mítico, ainda hoje. Invita, é, invita não. Invita de novo? Diz aí como é que vai ser a estratégia aqui. Bater no boss e campeão boa. A mesma coisa, cara. A mesma coisa do heróico. Vai ficar um grupo ali, um grupo do outro, o Tank na frente, e os Angel ele traz ali e acabou. Eu não vou fazer igual, Mítico. Onde que você vai juntar o Ranger? Vou colocar o lugar aí, é pronto. Bora lá, todo mundo aí. Cheguei em torno. Cadê o padre? Meu padre me refere aí. Cadê o padre? Aqui, aqui. Olha pra trás, grávida. Adrégio, só olhar o... Cara, pera atenção. Grupo 1 é o grupo do verde. Grupo 2 é o grupo da azul. Não fica no grupo errado, cara. Pelo amor de Deus. Eu não vou dar o tônico aqui, né, velho. Usa a Fox pra praticar, hein. Tá. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, é, tá fazendo muita diferença aqui agora, né, velho. Nego no grupo errado, tem nego no grupo errado. Tá vindo, você tá aqui pra cá. Netral, netral. Agora fica aí. Caralho. Como assim? Tudo pro céu. Tá no grupo errado. Tá sendo mudado no último... É grupo 1, cara. Não, você é grupo 1 verde, grupo 2 azul. Pronto. Caralho, mano. Essa aí, fica aí agora. Fica aí agora. Nossa, gente. Ué. Presta atenção. Ah, brother. É a mesma coisa de falar, né, mano. Olha pra porra do raio de frame, tá legal? Pô, eu olhei, velho. A marca do Tupan tava azul, não tava verde. Tu mudou no escuro. Não, eu tô aqui no azul agora. É, velho. Vamos lá, cara. Vai, foi logo, mano. Tupan. Oi. Quando que a marca na tua cabeça era azul, Tupan? Fala aí pra mim, por favor. Não sei, acho que nunca. Ah, entendi. Ah, não me lembro de ter visto. É o que deu você dar o tônico. Vem pro Wi-Fi, então. 24k, misto. É, o Wi-Fi logo. Oi, pá, dá pra matar, mano. Dá pra matar? 24k, tá. Então vem, velho. Vem um grupo aqui, ó. Fica de pato negro aqui, ó. Eu saí tudo já. Eu tô no azul. Eu vou, eu vou. Qual a nuvem, eu tô no verde? Qual a cor, qual a cor que eu vou? São Getcham está no azul. Vai no azul lá. Deixa quieto, deixa quieto. Fica longe, fica longe. Acho que agora dá. Fica longe, fica longe. Cadete, tá destacado, não tá? Não. Que bola. Tá demorando pra estar aqui. Sai. Ressuscita aí, que se der. Já foi, já. Próximo réis, dois minutos. Ressuscita aqui. Ok. Ressuscita aqui. Ressuscita aqui. Ressuscita aqui. Ressuscita aqui, né? Não fica aqui, não. Ok. Ok. Ressuscita aqui, não. Tá indo. Vou dar um beijo pra Becker, linda, que me pediu aqui na stream. Beijo. Sabia, tá ligado? Não, você. Tô quase perfeito. Ninguém quer você. Tô quase perfeito. Ninguém quer você. Tô quase perfeito. Herói, né? Herói, por favor. Herói, por favor. Posso dar galo ou a porra? Não, dar galo ou o que precisa aí. Duas lovas. Pronto. Dá um blazer. Ó o machado. Duas armas aí agora, velho. Ah, eu sou o que pega aqui. Fez a mandiga aí, após. Dois machados. É, após. É, após. É, após. É, tá aí. Obrigado. Deixa eu colocar o... Aí, velho. Bota o par, tem ataca que é igual. Cadê um RC dos contos? Pô, tu não botou, após. Foi bom, Deux. Aí, bro. Pô, até a hora que eu tava, tava bom, velho. Pô, mas olha o que eu tô usando, velho. Galera, por quê? Precisa de arma aí, chá? Eu tô usando de PVP, né? Só se for pra aí, foi. Papão, o Adão não apareceu aqui. Foi, foi. O Adão não apareceu aqui. É, não apareceu, não. É porque é BOE, ó. Adão? Ah, não. Ah, não. Vou colocar o off-spec, viu? Preciso de nada, precisava do Trink, se não dropou. Ah, bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai cair em heróico e você vai perder pra alguém aqui. Sim. Qual bode? Qual bode? Broca, caixão. Olha o Brackerspores. Quanto caixão? Essa arma mesmo dá, né? Calma, mano. Desesperado. Fica muito ponto de combos aí, mano. Deus do céu. Desesperado. Desgraça, meu. Achou. Bode o caixão aí, bro. Caralho, o cheque tá sendo zoado aqui na Twitch, porque é da Sanguette, tá ligado? Cadê o cheque no DPS? Cadê o DPS? Cadê o DPS também? Pô, até no stream. Ah, eu morri com o teto. 36k. Pô, mano. Foi só eu que parei de bater ali. Eu parei de bater. Então, né? Tem uma hora que eu fico com uma parada lá dentro. Não vale. É, velho. Aquele call de wipe, pô. Alguém travou aí? Não fui eu, velho. Eu saí da minha marca e fui lá pro vídeo. Eu tava apurando sem calças, porra. Mas cara, por que que você tira tanta calça? Sério. Pra pegar buff de put. Eu esqueço de botar de volta. Ô, você tem alguma coisa contra aí? Que em put. Não sei. Ele faz uma... O negócio no 8 horas pra aguentar. Você quer tirar agora ou depois? O que foi? Vai tirar o bichinho, né? O que vocês tão chamando aí? FKR. Onde toca a chão? FKR. FKR. Ai, caralho. A gente tá indo na pia. A gente tá indo na pia. Nossa. Olha o final. Uhuhuu. Mata os magos aí. Marcam os magos aí. Acho que é mais fácil. Ou não marcam. Não precisa também. Então, Cat, dá pra eles não virem a gente aí no... Sim. Dá. Ah. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e especialmente pra você, Sanguete. Linda. Ah, que louco. Uh, rapaz. Que merda. Ai, caralho. Fala aí, guys. Parcão aqui? É o Parcão, beleza? E aí, Pacão? O Parcão tá na moral aí na... Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Jogou uma Magic Wall? Igualzinho o ketopirno falando. O Johnny chegou embora. O Johnny é Solo, o Johnny é Solo. Johnny é Solo! Olha essa porra aí, velho. É a topan correrno no Tidya. Cês nunca veram esse vídeo? Caraca. Nossa, não... Tinha gente aqui. Eu sou no Rapa Tem gente aqui que nunca tinha vindo tipo nenhum Mano Aqui atrás, aqui atrás né, querido? Clica aí, só clicar. Guarda, tá uma? É só ele que te educa, ou mais alguém? Coisa de novo, olha aí. A gente vai ter que resetar e matar tudo de novo porque ta flex aqui Ah velho, então reseta Reseta ai e mata tudo de novo, ta flex Só digo uma coisa velho NINGUÉM É MAIS RÁPIDO DO QUE O VENTO Esse bicho é chatão velho Summona logo o SKR Por que velho? Tão summona no SKR duas horas, ele não aceitou? Parece o carro notável Vou colocar esse summon de portal na minha rotação de depo Vamos arrumar o que fazer Toma Como diria um grande pensador da horda Baita covardia isso ai viu Chupar um cu, um pa, um pa É Bora SKR, vai estar agora Vamos lá A base da vinha falou que ia pegar o jantar ai bicho O Zoraq Ah o Zoraq Resetiu i点 fall ai o GOGUMELAZUUV tem que ficar vivo até o final Por favor Como assim em Zoraq Bora velho bora bora Bitis Bom assim em Zoraq Пis Trinta minutos a gente vem começar O cória pra pegaracăra integramente É sobre que eu falei que tô com o pressa Ah, vou bater essa porra! Valeu hein! Vou virar aqui essa porra de costa, hein! Comidinho, não é? Seu esputo! Porra vai ficar chorando aí! Porra! Agora, como que é? Nos esportes todo mundo vira mesmo? Nesse aqui? Uhum! Oh, meu cooldown não é água, meu cooldown! É! Treino? Olha a onda! Treino pra matar de primeira! Não assusta, caralho! Não assusta! Ed, Ed, entorpe! Vou usar o cooldown só pra falar que... Eu pego o próximo, pelo próximo! Precisa de cooldown lá! Esse K.R. já tava ali! Não! Pega aí, Coupe! Não tamo no Tinhogrom ainda! O azul! Aí sim, deuses do RNG! Vamos ver! Eu aumento o 50G de Repair aí, se esse bicho ficar vivo até o final da fight! Na moral! Senta cooldown aí, ó! Primeiro Sacrifice é meu! Só tem que ficar pesado! Focke Bomb! Não, ainda não viado! Só com o verde, pelo menos... Dali do lado! Bandagem! Bota uma barre aqui! Ó, Sacrifice foi! Pera, eu tenho PENSO PREST! Eu tenho dois PENSO PREST! Segura aí! Segura aí! Vou encaixar outro negócio! Foi, foi! Daqui 5 segundos, taca um dos PENSO PREST! Pode tacar! PENSO PREST! Viu, eu uso na prota! Viu, eu uso na prota! PENSO PREST! Na bofa, esse o press eu ganho meu! Calma! Ó os... spores lá atrás! Tá chegando o musgo no boss, hein! Tem isso na penda! Vou pegar em torpe! Peguei! Vai ter que usar o cooldown de raid! Pega o ED lá em torpe! Já uso! Vai cair! Não dá mais pra curar isso! Gente, tem um cogumelo lá! Um bicho lá atrás com nada de vida! Meu, meu! Tô! Aqui o verde! Bota no... Isso mesmo está dando retorno com o delay! Isso é o CUP! É que o áudio da Spring tá ligado pra você! Ah, acho que tem que desligar! Ah, o azul de novo! E em cima do verde! É que tem que desligar! Quanto é essas energias na penda? Pera um minuto aqui né mano! Tô tchicando! Tô tchicando! 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 Tem sacrifáceo no cogumelo Cura ele Olha a onda, olha a onda Mas não tá dando pra ouvir vocês na stream ou só tá dando pra me ouvir? Não tá dando pra ouvir tudo, só que com um delay Porra, só cai merda, cadê o shoulder? Falha, falha, meu irmão Foga o Monk aqui, rapaz Eu procurei mais o cogumelo que qualquer um A gente vai tex agora? Uhum Dá o talento, deixa eu testar Você já vai trocar o Monk ou o Tect? Ah, só vou fazer o Tect e depois vou fazer o último boss, entendeu? Galera, olha só Cadê? Cadê? Não vou nem falar, velho Ele já puxou aqui, bora limpar Parcão? Ah, não troquei o set Fala aí, galera Parcão aqui Meia aí, tudo bem? Beleza Tô otário Pera aí, pera aí Tô botando o X em tudo, viu gordo O Tect, passa esse daí pra lacinho Pega esse aqui O Wadion não tá aqui não, velho Não teve autorização ali É pra eu passar o primeiro? É R-C-LUT-CONCHE Outra Oi? É R-C-LUT-CONCHE É pra passar o FORGED ou não o FORGED? Hum, como assim? Fala de novo São dois, você me passou um FORGED e um NÃO FORGED Qual dos dois que tá passando? O FORGED é melhor Passa um NÃO Fica com o FORGED de você Ah, eu tô sem ele aqui Pode jogar, pode jogar em torpe Agora eu tô Avisa no chat o que você quer aí, pô Só o trinket, se der Já brinhei Você quer o cinto? Você quer o cinto? Já tenho esse Já tenho esse herói Eu tenho essa locinha Ative Isso é muito diferente Jogar com esse talento, cara Você quer o que? O trinket ou o trinket? É só o trinket O belt não precisa não, eu já tenho Já tenho o herói Deixa eu devolver aqui Passa pra cá Desperte me de parada Pro check? Sim Peraí Deus, você vai morrer ou tem? Ah, eu passei Eu passei Eu passei Deixarei a runa da destruição aí, pô Não, eu tô parado Eu mandei o cinto pra você Não dá DR não, check O cinto foi pra você, troca Não, eu não dou DR nada Eu só seguro aqui Tá, tá aqui Tá, beleza Dá pra quem? Cara, pra mim Beleza, vai ficar Ele dá haste, né cara O VH Aí, o Tono Ele é bom Da haste crit a vós Aí, a haste perde de mim Ele não é ruim não Eu vou botar o rc do de calça O... do de calça Peraí Eu vou botar o chato também Vai lá, Daniel Bota o caixão aqui de novo, velho Ah, mas não é possível Pelo santo amor de Deus Cara, é... É, velho O outro boss tem que summonar alguém, velho Não é possível Sim, cara Depois desse aqui vai ter que summonar o água de novo Por que você está chateado, velho Consumo, velho Explique Tem problema não Eu fico no Monk, velho Pronto, eu fico no Monk Não, relaxa aí, velho Relaxa aí, ó Assim tá normal aí, por cês? Vai ser quase Não, tá tudo escuro agora Não, tá tudo escuro agora Não voltou ainda? Nada? Não, provavelmente se você der alt-tab Vai voltar daqui a alguns segundos Ou não Ah, então Eu queria saber Porra, porra O água não precisava do staff aqui, porra Ele já logou o Monk Ah, mas deve ser no Monk? Ah, tá Sim, no Monk Não tá Cadê o Kadai? O Kadai tomou descendo no meio da luta ali Bora, 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 bora Ah, eu tô baixando o Adam RC Lutzponk, né? Beleza, sim Trash Ah lá, roca, roca, roca Vai, Gugu, roca, roca Acho que deu pau aqui Na stream Ih, deu ruim Eu vou ter que reiniciar a stream, peraí Aproveita que é o Trash Uhum Tchau 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 Tchau